Como é que é, maldinhas? Estamos aqui de volta para mais um jogo Five Nights at Freddy's. Claro, porque toda a gente, a maior parte das pessoas devem acontecer este jogo. Ih, destravou. Destravou. Está bem, está bem, ninguém quer saber, está bem. A primeira nota é fácil, como todas as outras. Shut the fuck up! Como é que se chama o telefone? Não, onde é que se chama o telefone? Ah, tudo. A primeira nota é fácil, isto não vem aqui ninguém. Vem só aquele cromo da bola do Pony. Este aqui, este cromo da bola. Portanto, até para aí às três, quatro da manhã vai ser apenas uma seca. Literalmente. Enquanto brincamos com o... Com o nariz do Freddy. Brincamos com o nariz do Freddy até fazer tempo. Eu, cada vez que olho para aqui parece que está aqui, parece que eles estão aqui, mas não. É só ilusão de óptica. Ai, pois é, nós temos energia. F***. Então, uma buzina. Uma manhã. Mais chino. Falta mais chino. Paga a luz, pô. Se é que ele já saiu no meu lugar. Não, não estou cá todos estes cromos. Isto vai demorar até ele chegar. Tenho que ter cuidado com a luz. Que... Mas depois distrai-se. Estás-se a distrair e depois veio aqui isto a... Chegar ao zero. Não vai. Foi. Eles ainda continuam. Só para. Mexam-se cromos. Viste. Teve aqui um Lego do Caneco. Ah, entretanto. Eu tive que ser gravado em bastante tempo. E entretanto arrastei um computador novo. Que é o que estou a usar agora. Por isso. Já vou poder jogar jogos. Assim, um bocadinho mais pesados. Enquanto eles não... Vem e não vem. 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 Eu. Caralho. Parece sempre que está ali alguém. Mas não está. Entretanto o PC fica sem bateria. Ou pelo menos foi por isso o pop-up que apareceu no meio do jogo. Já sigam-me lá. Só fica mais interessante lá para a terceira noite. Quando começa a vir a malta toda. Mas agora não é só quem gajo a passear. Deixem aí nos comentários. Que jogos é que vocês querem que eu traga. Eu estive a pensar em Euro Truck. Ou se é alguma coisa de género. Escrevam. Comentem aí. Eles ainda continuam. Cá todos. E já são três da manhã. Que era na hora que eles vão começar a sair. Bora lá. O BMG Drive também já pensei em trazer. Não sei. Algumas campanhas. Ou se é alguma coisa de jogo. Não sei. Escrevam aí nos comentários. Duvido que este vídeo tenha algum comentário. Mas pronto. Ok. Ainda não tinha ouvido aqui. What the fuck was that? 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 Co- pics eu estou aqui. Não fui o único que ouvi isto. Parecido título 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 Eu juro que ouvi isto. Lá estava outra vez. Ok, eles continuam lá todos. Eles cagaram para mim. Talvez depois de acabarmos este cenário, talvez eu traga outro. E vamos fazendo assim. Tentar zerá-los todos. Ok, esse cara foi assim. Agora ele está aqui. Agora ele está aqui. Eu comecei a ouvir o barulho. God damn. Onde está a outra? Porque ele está tão assustador. E ao mesmo tempo parece que não é. Ok, este aqui está aqui. O que está aqui. O que ele quer ao matar aqui? Não está aqui. Não está aqui ninguém? Não. Não está aqui. Ah, aprendemos isso. Ok, eu vou ver o gajo andar. Hoje está aqui. Hoje está aqui. Hoje está aqui. Ok, estou sem calma. Não tenho. Não tenho. Pronto. Não tenho. Não tenho. Ok, estás aqui. Não está ninguém. Ok. Chega a estar aqui. Ok. Ok, estou sem calma. Já só falo de memória. Já só falo de memória. Ok. Continuos aqui. Aqui não está ninguém. Ok. A seguir é isto. Vou ver vídeos de gatinhos. Vai rebelar. Se não. Vou morrer. Menino. Ok, não está aqui. 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 Ok, não. Não desapareceu. Ele está aqui. Ele está aqui. A seguir. Eu achei que não está aqui. w fourfeição. Neste. É assim. Que eu achei que ele enfim. Não. Não. Isso. Isso. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Então... Não estou com forte de Atá. Eu fiz ma... Certo. O bará está aqui. O segundo está aqui. Ah, não sei por isso aqui não. Eu não encontro. Eu não o vejo, eu não encontro. We did it boys! We did it! Ok maldinho, o vídeo vai ficar por aqui. Se alguém comentar, diga aí um jogo para um gajo trazer aí. No canal. O gajo está também agora a começar. Está assim um bocado nervoso e tal. Quando é para gravar e depois... Ah, não gravo, não gravo, gravo, não gravo. Pronto. Me digam aí. Fui!